Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim E qual a emoção de estar aqui no Monte Manaim? Olha, é uma emoção muito grande, uma vez que eu sempre ouvi falar Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você participar dessa bênção São duas coisas diferentes E o que o senhor pôde sentir de sobrenatural aqui no Monte Manaim? Olha, ontem de madrugada eu tive uma experiência agradabilíssima Com os anjos do Senhor Jesus Eu pude senti-lo, eu pude vê-lo E agora, depois, durante o banho A minha força espiritual redobrou Não tem um adjetivo Dentro do nosso vocábulo Não tem um adjetivo para citar o como estou sentindo Uma coisa assim, sobrenatural Uma coisa maravilhosa Entrei aqui de um jeito Estou saindo de outro completamente diferente Dez vezes mais forte espiritualmente Uma coisa assim Também é o meu sonho, se desculpe Mas não tem um adjetivo Uma coisa maravilhosa Amém E o que o senhor veio buscar aqui no Monte Manaim? Qual o milagre que o senhor veio receber aqui no Monte Manaim? O que eu vim receber, não Eu já recebi Foi a questão financeira E a questão sentimental Que estava completamente adadoada E eu já recebi Você já recebeu a bênção do Senhor Estou levando Vai sair daqui com a bênção do Senhor nas mãos Em nome de Jesus Amém E valeu a pena o sacrifício que o senhor fez Para estar aqui no Monte Manaim? E muito Todo sacrifício é pouco Para que a gente possa vir aqui E sentir o que a gente sente É assim, sabe Não tem sacrifício que segura É pouco O que eu fiz é pouco E no mês de novembro agora Eu vou fazer o dobrado Que vai ser bênção pura Vai voltar de novo? Em nome de Deus E o que o senhor Qual o recado que o senhor deixaria Para as pessoas Que não vieram O que o senhor tem a dizer Para essas pessoas Que não puderam estar aqui Hoje? Primeiro Para deixar de ser covarde E teve um bispo Que falou para nós uma vez Que a audácia Chama a atenção de Deus E essa audácia Se torna Às vezes as pessoas Olham o agora Esquece o depois Esquece as bênçãos Que vão vir Então sim Com relação ao sacrifício É uma bênção Sempre fez mais Mas às vezes as pessoas Olham por agora Não esquece o à frente Então eu falo o seguinte Venham Venham Não olhem o sacrifício Não olhem o agora Olhem o amanhã Que aqui é bênção pura Não tem como Falar aqui não É na hora Você sente Ao chegar no monte Ao chegar no pé Quando a gente chega Já se sente a transformação E quando a gente passa Esses dias Eu só dormi uma hora Foi muito mais Pensam sem medidas Não estou com sono Estou renovado E gente Venham Venham Que é uma bênção Não tem um adjetivo É bênção sobre bênção Amém Esse é o recado Que Tarcísio Deixa para vocês Que não puderam Estar aqui no Monte Manaim E esse é o Monte Manaim O lugar dos grandes milagres De Deus O lugar dos grandes milagres De Deus A minha vida Em Manaim Milagre Deus Vai Deus Amém